Inscreva-se no nosso canal! Por que eu tô com o hino dos EUA na cabeça? Quem que foi cantar o hino dos EUA num jogo de basquete que foi horrível? Acho que foi aquela Fergie. Ficou muito ruim, mas nunca vai superar a Vanusa no Brasil. Es belo, es risonho... FULL SIDE! Es belo, es risonho... Draven da lujinha na pipa. Pior que deve ser bom mesmo, com seu pé e timo no bot. Compre do veneno real. Não há antidoto contra mim. Eu não sou tímido pessoalmente. Eu não sou tímido pra falar em público, falar com pessoas, eu definitivamente não sou. Não, eu tenho astigmatismo. Eu tenho um e meio de astigmatismo nesse olho. Meu outro, não tem problema. É saninho de cleanse. É Yasso The Carry. Que eu vou de rio. Combar com a Soraka. Eu sou tímido, sei lá. Eu falava uma coisa muito apropriada. Deixa pra lá. Vai algum dia na... IBGE? BGE? BGS? BGS eu vou. Não sei quais dias, mas eu vou. A não sei que aconteça alguma coisa muito atípica. É o pai. Não. Eu joguei contra o pai de Yasso ontem. Agora eu vou fidar, com certeza. Porque eu estou streamando. Ontem eu stontei. Agora eu vou fidar. Pra manter o balanço. O que é que essa opéia The Carry não é troll? Hum. Eu tenho vergonha pra uma coisa que não é obscena. É... Pra gravar em público. Eu tenho vergonha de gravar em público. Putz, ninguém veio pra cá. Perigoso isso aqui. O que é que isso aqui faz? Dá shield, né? 70, roubado. Hum, eu vim com a skin travada. Minha nossa, por que eu dei esses ex? Acabou minha mana. Cara, você nem precisa de ajuda. O que é isso? Ai, que azar, cara. Vou de HP o Minion. Vou colocar seu pé. Não precisa de ajuda pra acertar o Minion. Ops. Que isso? Armando que sei. A gente dá outscale nessa lane. Que cretino. Nossa, tô perdendo muito Minion de bobeira, cara. Era pra dar um 5 na frente, pelo menos. A gente precisa ter medo deles antes da minha gota. Porque eu não tenho mana pra luta estendida. Tem coisa de boa. Não dá pra fazer nada aí, cara. Muita wave. É nossa oportunidade de puxar e eu voltar pra pegar gota também. Que isso? Nossa, eu nado. Pulado demais. Que onda, deve ser horrível contra nível. Tá aprendendo a jogar. Tá aprendendo a jogar. Tá aprendendo a jogar com o Champion. Ah, tem uma Riven de Hexdrinker lá já. Saco, viu? Acho que tem 3 AP no jogo. Só aqui, olha na dor. Então é chopper. Nossa, devia sem fazer nada. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Acho que esse dragão é fundamental pra gente. Montanha com Cassiopeia e Kratos. Ah, que maldade. Tá aprendendo a jogar com o Champion não. Já aprendeu já. Foram bem fitados pela minha Cassiopeia God demais. Ah, eu vou ficar deles. Quero essa wave gigantesca. Eu quero essa wave. Quero essa wave. Pois essa wave. Vai me deixar gigante. Ah, tá todo mundo fazendo MR já. Eu quero essa wave. Chateadíssimo. Todo mundo tem ME. Nossa, esperança deu uma barricada. Experiência tá com a Tapa. Faca. Ele vai fazer Witch's End. Ah, uma boa escolha. Witch's End vai ser bom pra eles. Pensamente se a lane fez durar muito. Agora vai ser um pouco tenso a gente sobreviver ao gank do Grapes. Do Grapes sem flash. Mas eles tão puxando então. Pegaram o Kratos. Ai deu ruim. A nível é a maior ameaça lá. As fracas tem flash. Dá pra deixar ela de bot expiatório. Não entendi porque ela flashou pra cima de mim. Ela tem que colocar o Silence onde eu ia acertar daí. Não tem como ali fazer play. Se tivesse ult também dava muito bom. A gente tem uma spell a menos também. Porque eles tem Exaust Ignite e a gente tem barreira na sua área. Difícil do é lá. A gente vai sair ganhando se a gente pegar esse dragão Kratos com a seu pé. Um. Foi por pouco. Muito perto. Essa olhada. Isso aqui é uma AD Carry cara. Chega no mid solo mid lane. A nível vai ficar com marca de mordida até o próximo jogo. Nossa senhora. Que isso. De وص. Não é grave. A gente só tem dando mágico né. Já que. Order Kaiser dá 3 damage. Não é grave. A gente só tem dando mágico né. Só fazer White Staff de 2 também. O que é isso? Pode morrer, vou fazer Void, real Mas depois do Void não tem mais muito, não tem muito problema A Cassiopeia, a Cassiopeia A Cassiopeia sofre um pouco de tabela Por não fazer bota, porque ela não consegue fazer bota De Magic Pena, também dá nível, ela me caita muito Nossa, ela tá super aprendendo a jogar com o Champion Que que é isso? Não, não, o que? Meu flash foi ruim, senão dava pra fazer mais estrago ali Não, eles não podem lutar aqui, contra aqui, olha Ai, ai, ai Nossa, meu miasma tá nerfadíssimo, range, que lixo Um 2 de range, esse aqui, nossa, que lixo Não é lixo, mas tipo, what the fuck O correto seria fazer zonias Vamos pelo correto Eu não preciso de mais dano, eu preciso de sobrevivência Uau Ela jogou bem Ela ia perder o x1 de qualquer forma Porque eu tenho cronômetro ainda Mas, ela jogou bem Que boneca aí, gente Nossa, se eu for estourar que eu deixava, eu ia morrer Eu tenho que vazar, porque o Thresh troca hoje de aço Minha Soraka Se eu pegar 40% de 10 é muito gostoso de jogar É muito gratificante Gratificante não é a palavra certa É muito... Como é que eu posso falar? Sei lá, é muito suave As vezes que eu saio, tipo, parece que duas vezes mais rápido Minha Asma no pé Ai, não tô vendo nada Nossa, eu não usei meu item Quê? É, o jogo bugou, com certeza Eu apertei Eu apertei dois O jogo bugou Claramente Claramente o jogo bugou E por que essa Nivea tem tanto HP, Jesus? Esse médico é seu pé Uma morte dela tá cooldown Quem que ele pegou? O Yasuo Ou o Thresh O Yasuo Calma, o Thresh tava morrendo junto em área? Que isso? Champion do demônio É o capeta Não, quando você compra o Zonias Já ganha as stats do... Do... Da arma guarda Estacada Já tá incluído na conta do Zonias ali O que é que o pai deu azar, né? As duas vezes que ele jogou de aço Eu tava de Cassiopeia Cassiopeia é muito bom Contra a champion melee, cara Real Especialmente essa nova Que consegue colocar o W no pé É muito forte Muito forte, real É 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 muito forte, real